Amigos da TV Tropical, o vereador Maurício Pizerra solicitou uma audiência pública para tratar do problema da privatização do Hospital Tiberio Nunes. Vereador, de que se trata essa audiência e qual o problema relacionado ao hospital? Pois é, caros telespectadores, nós recebemos aqui como presidente da Comissão de Saúde aqui na Câmara Municipal a reivindicação dos conselheiros, de sindicalistas e também da maior parte dos servidores, grande representatividade e servidores do Hospital Tiberio Nunes, nos pedindo um posicionamento da Câmara Municipal dos Vereadores a respeito dessa proposta do Governo do Estado em relação à terceirização da gestão do Hospital Tiberio Nunes. De pronto, nós protocolamos e solicitamos já na mesa de diretor uma audiência pública. É um mecanismo que nós vereadores dessa casa tem para discutir, para provocar o debate com o Governo do Estado, através da CESAP, dos interessados nessa terceirização e também dos representantes do povo, dos poderes e dos servidores do Hospital Tiberio Nunes, dos sindicatos que vão ter o poder de se manifestar, a oportunidade de se manifestar aqui e cobrar todas as explicações. A ideia da audiência pública é uma questão para esclarecimento, tanto de quem está propondo, como também para quem está sendo, quem está se sentindo lesado ou prejudicado. E após essa audiência pública, aí sim, todos os vereadores dessa Câmara Municipal tomarão um posicionamento de ser favorável, contrário a esta proposta do Governo do Estado, do Governo do Estado, do Governo de Nunes e Floriano.